A gente já vai chamar aí a nossa repórter Cintia Lima, tá lá na porta do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, com o padre Washington, ontem, final da tarde, começaram a circular as imagens da rasteira, sim, que ele levou, né, dos bandidos, de um dos bandidos e que acabou provocando o tombo e o ferimento sério que ele teve na cabeça, a perda de sangue enorme que ele teve em função dessa queda. E olha, ele bate, mas de frente, com a testa mesmo, no concreto. Um pequeno degrau ali em frente a essa banca. Exatamente, é, ali ele tropeça no degrau, ele leva, ele nem chega a tropeçar, ele voa. Não, a cabeça no degrau. A cabeça ele bateu no degrau, exatamente. Olha que judiação, não basta levar um bem material, existe o prazer da maldade, da agressão, né, é uma coisa absurda. Se encontram pessoas contra uma única pessoa. Olha, a gente já viu que ele não estava bem, entendeu? E não é vergonha para ninguém, mas eu gravei com o padre Washington, lá no Pelourinho, ele fala que ele gosta de tomar um negocinho dele, né, e ele não estava, a gente viu que ele já estava mais, né. Cansado, né. Ele estava cansado mesmo. Bem exausto. Nossa, eles deixaram ele lá, caído mesmo. E duas mulheres, dois caras. Assim, o que mais me chama a atenção é que muita gente na internet está falando o seguinte, ah, porque ele estava de fogo. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Primeiro, 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 que ele não estava dirigindo. Sim, claro. Não estava colocando a vida de ninguém em risco. É isso mesmo. Ele saiu de um show, ele estava se divertindo. E cumpriu a responsabilidade dele fazendo o show. Ele estava no direito dele de cidadão, inclusive andando na rua, onde deveria ter patrulha e deveria ter segurança para ele. E quanta gente deixou a casa para virar a porta? Várias garrafas de vinho espalhadas pela cidade. E aí, onde ele foi abordado, atacado, aí é o que a polícia chama de quadrilátero do crime. Porque vai dali da Consolação até a Luz e outros bairros ali no entorno, onde há uma concentração muito grande de roubos de aparelho celular. Então, ali é o quadrilátero do crime de aparelho celular. Bem na porta do metrô, ali também é perigoso. Da Luz ao Anhangabaú. Aí já é na São Luís, não é? É, não, faz parte ali. Próximo da República. Próximo da República. É um pouco pra lá da República, porque ele foi no Bar do Estadão, o antigo prédio do Jornal Estado de São Paulo, que hoje voltou a ser o Hotel Jaraguá. É o final ali, Martins Fontes, Bolsa, Anhangabaú, por ali, onde tudo isso aconteceu. Mas o que chama a atenção mais ainda é porque eles não se contentam em levar o seu bem. Existe aquela história do prazer de maltratar, de agredir, de judiar, de matar. Às vezes as pessoas não reagem, levam um tiro no meio da ideia. Olha o chute que ele levou ali, Sônia Abrão. O outro pula a cabeça dele, você viu? O outro pulando a cabeça dele. É, sabe? Olha o chute. Ele não tinha condições de reagir a nada, absolutamente nada aí. Mesmo quando ele estava ali em pé, olha, ele estava em refeso. E o casal que estava com ele, saindo do restaurante? Não, sabe? Não tinha casal saindo com ele no restaurante. Era o ladrão que tinha abordado, não era? Não, na verdade, ele estava com dois amigos. Ele estava com uma outra, com uma moça, que é uma loira. Mas não estavam acompanhando ele. Mas então, ó, nessas imagens, você vê a loira... Atravessaram até o hotel, ali onde era, o Diário de São Paulo. Eles atravessaram o Estadão. Aqui, ó, eles já estão com ele. Ó, você vai passando aqui, ó, ó, ó essa loira correndo pra cá. Ah, eles correram, eles correram. Olha, era o que estavam acompanhando ele. Ele ficou sozinho, realmente, você tem razão. Por isso que falaram em quatro pessoas. Duas que saíram com ele do restaurante. E dois ladrões. E esses outros dois que foram abordar. Porque ontem, ontem eu consegui o histórico do boletim de ocorrência. Tá, e aí? E aí, inclusive, passei até pro Lu, enfim. E no histórico fala exatamente isso, que ele estava acompanhado com duas pessoas. E uma delas, que acho que era produtora, alguma coisa, ou amigos. E aí, eles só levaram o celular. E disse que, na verdade... Quase levaram o celular. Quase levaram a vida também, né? Quase levaram a vida também. Na verdade, assim, os amigos que estavam acompanhando nem sabem direito se levaram o celular. Ou se fosse da vida. E amigos, lado, enfim. Bom, eu acho que levaram. Fez sair. E pra estar até agora no Hospital das Clínicas, há uma seriedade nesse caso. Claro, claro. Nossa repórter, Cintia Lima, tá adiante do Hospital das Clínicas. Vamos ver o que ela tem pra dizer pra gente. Boa tarde, Cintia. Olá, Sônia Abreu. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, compadre Washington. Continua internado aqui no Hospital das Clínicas. Existia, sim, a expectativa pra que ele tivesse alta. Hoje ficou em observação. Realizou todos os exames. Acaba sendo assustador quando a gente se deparou com essas imagens, né? Onde vocês estavam comentando agora. Agora, pela covardia, pela forma com que nem ele consegue pôr as mãos na hora que cai. Então, quer dizer, é pego de surpresa. Essa situação onde a gente se sente extremamente impotente, né? Diante de uma situação de assalto, de roubo, agressividade. Eles não se contentam em levar só o objeto de valor. E, de repente, ele cai com tudo. Poderia estar em estado grave, sim, numa situação muito mais delicada. Mas, como eu disse, fez os exames, está em observação ainda, expectativa pra que ele tivesse alta hoje. Mas, por enquanto, as informações que a gente pode passar é que ele estava numa unidade de cuidados intensivos. E que, nesta tarde, compadre Washington já estaria sendo transferido pro quarto. E aí, a gente acredita que tudo se estabilizando, ficando tudo tranquilo. Com certeza, não deve demorar pra que ele tenha alta. Se não está sendo hoje, muito provavelmente amanhã, Sônia. Tá certo. A gente tem o Timóteo vindo de Salvador pra São Paulo. E a gente vai ter o compadre Washington indo de São Paulo pra Salvador. Cada um, se Deus quiser, já num estágio total de recuperação, né, Cintia? Ah, com certeza, Sônia. Aliás, também, esse estado de saúde do Timóteo, que é tão querido. Quantas vezes, né? Já participou do nosso programa e matérias. E ele que viaja esse Brasilzão todo, assim como o compadre Washington, pra trazer alegria, pra levar boa música, pra soltar o vozeirão. É o dom de cada um e ambos exercem de uma maneira tão brilhante. Eles vão trocar de lugar, mas a gente espera que, lógico, o compadre acaba tendo alta. Que o Timóteo, em pouquíssimos dias também, possa se sentir muito bem, com a saúde estável e continuar aí nos encantando com esse vozeirão dele, que a gente tanto gosta. E o compadre, com essa alegria e reverência, que são bem características dele também. Exatamente. Obrigada, viu, Cintia. Qualquer nova informação, é só chamar. Aqui a gente vai ficar em contato com a polícia agora.